Comissão de Ziguei, Parlamento Nacional, o ministro de Educação, natural do pagamento, para o projeto NB, finaliza a ONU. O projeto comunitário Cira NB, finaliza a ONU, não mostrou atenção no projeto Fundo Capital de Desenvolvimento NB, atrasou. A infraestrutura básica, a construção da sala de aula Cira, continua a prever, prever o orçamento, para o enxerar a construção da escola Cira, sala de aula Cira, e a nossa reabilitação Cira. O orçamento NB é outro. O orçamento NB, em 2021, o projeto comunitário Cira, NB, HALO, ONU, não mostrou atenção no projeto Fundo Capital de Desenvolvimento NB, não mostrou atenção no projeto Fundo Capital de Desenvolvimento NB, até agora, 10% de Cira. Também já não me recomenda ao Ministério da Educação, hoje já o técnico do Ministério da Educação, tem que ter um serviço de monitorização e serviço muito com o grupo comunitário Cira, NB, para o projeto comunitário, e o nosso equipamento de ADN, hoje já estou realizando com a finalização para o pagamento de 10%. O nosso projeto Balão, NB, é o capital de desenvolvimento, categoria NB, deve ter o caráter de Cira, categoria capital de desenvolvimento, e é o caráter de Cira, multi-anual, o projeto multi-anual, e até agora, se eu conseguir finalizar, nós vamos continuar com a finalização. NB, é a escola Cira, é a escola Café, e eu fiz o processo físico, e eu vou atrasar o balão, recomendo na Fátima o Ministério da Educação, e vai a Fundos de Infraestrutura, hoje já a total atenção para a Tubele finaliza a escola Cira, NB, e também de Fundos Tama e a capital de desenvolvimento. Ministro da Educação, Dulce de Jesus Hateten, Projeto Comunitário, Atos Rua Resinei, Ministério da Educação, Rala Una Pagamento, Rooze, Tinan Rihonrua, Ruanulo Resinhat, no Projeto Tolo, Maxerau Rala Pagamento, Nune, Rooze, Tinan Rihonrua, Ruanulo Resinlima, Ministério da Educação, Ceitao Ossan, Ruralo Pagamento. 102 projetos comunitários, NB, Macalho, Rua 2021, completa a ONU, Pagamento Rua 2024, foi em Dadao, que é, fui lá em novembro, outubro, e nós, então, continua o projeto 2023, e 2024, e nós, prevê o orçamento, nós, para 2025, mas, então, continua a Rala, a infraestrutura escolar. E a Projeto Tolo, Maxidao Celo, mas, Rúze, 202 projetos, não é? Relatou, de uma cidade, é o selo, selo completa rotona, rala na verificação, e retenção, 10%, selo rotona. Orçamento Geral Estário, Tina Rihuru, Ruanulo, Ressinrat, Nevea Louca, para o setor de educação, Romontante, Toconato, Sida, Sanulo, Ressinrat, Orçamento, Refere Ministério da Educação, Ralaona, Execução, e a primeiro trimestre, foi na 15% Sanulo. Equipa Cobertura, GMN. E aí, E aí, Obrigado.